E foi aqui nessa rua no bairro Belo Horizonte, Vicente Martins, que o jovem João Paulo Queiroz da Silva, de 24 anos, foi assassinado. Ele vinha sendo perseguido do bairro Bom Jesus, de onde foi deixar a sua namorada. Aí foi perseguido pelos criminosos, cruzou a avenida Alberto Maranhão, passou aqui por esse trecho da Vicente Martins e foi assassinado neste local onde nosso cinegrafista está mostrando agora. Foi aqui que João Paulo tombou em cima de sua moto, já sem vida. A gente constatou no local um cadáver com alguns ferimentos, características de projetos de arma de fogo. E eles provavelmente estavam montados, pilotando um veículo do tipo motocicleta. E no momento que nós chegamos ele estava sob o que seria uma calçada. E é basicamente isso. Cerca de quatro perfurações. A princípio a gente não encontrou nenhum vestígio que comprove isso, mas pelo sistema como nós encontramos, pelo local, talvez sim. Alguém tem na cabeça? Não constatamos ferimentos na cabeça. O delegado de plantão, doutor Edivan Queiroz, com sua equipe, esteve também no local de crime e passa agora mais informações. A polícia civil foi acionada porque a polícia militar primeiramente foi acionada para esse local de morte violenta. Esse rapaz, que a gente não tem a identificação precisa, ele foi encontrado aqui sem vida, sobre uma motocicleta. Então a polícia civil veio ao local, juntamente com o ITEP, e constatou realmente o óbito desse rapaz por disparos de arma de fogo. A gente não tem ainda muita informação, a gente está aqui ainda fazendo uma análise, uma coleta de informações, e tudo que a gente conseguir aqui angariar, né, que ajude nessa investigação, será encaminhada a DHPP. Certamente a Deon vai precisar de muita informação, né, a gente vai também depois, a própria Deon vai analisar a vida pregressa da vítima, é... Bom, vai buscar os motivos, né, desse crime violento, né, a família é importante que traga aí elementos, porque geralmente a própria família é quem mais ajuda, nesses casos, de desvendar esses crimes aqui em Mossoró. Após perícia realizada pelo ITEP, o corpo foi removido para a sede do órgão para ser necropsiado e logo em seguida liberado para sepultamento. Com a morte de João Paulo, a cidade de Mossoró registra 93 homicídios no ano de 2019.